A polícia recuperou 71 veículos que haviam sido roubados e levados para o estado do Pará. Seu Antônio teve o carro roubado há sete meses. Ele ficou feliz quando recebeu a ligação da polícia. Quando ele ligou para mim, seu Antônio Gerônimo, eu digo, olha, vem aqui comigo. Aí quando eu cheguei lá ele falou, seu carro foi encontrado em Santarém. Oh Jesus! A operação foi uma ação conjunta das polícias do Amazonas e do Pará. 55 motos e 16 carros foram recuperados, todos roubados aqui na capital e levados aos municípios de Juruti e Santarém, no Pará. Tem veículos aqui recuperados, roubados em 2010, 2011, como este ano mesmo, de 2017. Então são várias quadrilhas que realmente usavam o Pará como destino desses veículos. Os proprietários devem ser avisados sobre os veículos até o fim desta semana. Nós estamos entrando em contato com todos os proprietários desses veículos para que seja feita a devolução àqueles proprietários que tiveram o seu patrimônio lesado. Então nós temos a satisfação de agora fazer a devolução desses bens para as vítimas. A enchente no Amazonas já afeta mais de 20 mil famílias, segundo a Defesa Civil do Estado. Juruá e Santo Antônio do Içá se juntaram a outros 11 municípios em situação de emergência. Na segunda-feira, cinco cidades já haviam decretado emergência. Benjamin Constant e Atalaia do Norte, na região do Alto Solimões. No Puru, Estapauá também começou a compor a lista, assim como Tabatinga e Tonantins, ambos na Calha do Solimões. No total, 13 municípios sofrem emergencialmente nesse período de cheia. Para reforçar as vacinas contra a gripe na capital, começou hoje uma campanha no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no Santo Antônio, Zona Oeste. Cerca de 400 pessoas devem ser imunizadas em três dias. E olha, neste sábado é o dia D da vacinação contra a gripe. Dona Maria chegou cedo para tomar a dose e, apesar da dozinha, ela sabe da importância de se prevenir. Para evitar a gripe, pneumonia. E aí, a vacina dói um pouquinho? Dói. Mas é importante tomar, né? É importante. Elza também cuida da saúde. Ela toma a vacina contra a influenza todos os anos. Desde que começou essa campanha, eu me vacino, desde os 60 anos. A vacinação começou no mês passado aqui na capital, mas a partir de hoje, o Centro de Convivência vai intensificar as ações de imunização. De junto com os órgãos de saúde do estado e do município, estarmos promovendo campanhas de promoção à saúde e prevenção de doenças. E nós ajudarmos a alcançarmos a cobertura no estado da campanha de vacinação é uma coisa muito importante. Apesar do trabalho aqui ser específico com a terceira idade, outras pessoas dos grupos prioritários, como as gestantes, trabalhadores da saúde, professores e pacientes com doenças crônicas, podem se vacinar. Mas também é preciso ficar atento às contraindicações. A vacina só é contraindicada para pessoas que ou tiveram reações alérgicas em vacinações anteriores a esta vacina, a vacinação contra a gripe, ou que são comprovadamente alérgicas ao ovo. A campanha no Centro de Convivência termina na sexta-feira, mas quanto mais cedo as pessoas forem, melhor. Porque assim vão se sentir tão bem quanto a dona Claudina. Quando eu tomo instinto EB, nem gripe, eu pego nada, 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 entendeu? As doses também são oferecidas em 182 postos de vacinação em Manaus, até o dia 26 de maio. Muito obrigada pela audiência, a gente volta a se encontrar ao vivo amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto